Kaba contra Kakiru. É o momento da verdade, galera. E mais uma vez o Kakiru já começa no canto, hein? Isso é mais notícias. O Kaba precisa vencer apenas um set, galera. O Kakiru precisa resetar a bracket. Ele tem um longo caminho pela frente. Hum, errou o confirm. Isso vai doer. Nossa, tentou o if-punish ali e o Kakiru não conseguiu. Bom flash kick. Hum, isso aqui... Não, não matou ainda. Nossa, bom tech. Kakiru em apuros. Consegue o chute médio abaixado. E o flash kick. O Kaba disse... Não pule. Não pule. Não pule. Ei. Perfeito. Hum, consegue a abertura embaixo agora o Kakiru. Acaba do outro lado da tela. Hum, pescou. Isso vai doer. Se coloca no burnout o Kakiru. Será que ele vai para o nível 2? Ainda não. Oh, air to air. Um, errou a conversão agora o Kaba. Kakiru tendo que tomar toda essa pressão. E agora? Consegue sair do canto. Não sai de graça, mas a vantagem de vida ainda é do Kakiru. Hum. Uh, agora o Kaba que está no burnout. Isso pode ser más notícias para ele. Nível 2. Não vai defender isso aí jamais. Oh, conseguiu sobreviver. O Kakiru resolveu não ir para cima. Meu Deus. Meu Deus. O Kaba ainda pode vencer isso aqui. O Kaba ainda pode vencer. Meu Deus. Agora ele tem barra. Uh. Kakiru não pode tomar nada. O Kaba também não pode tomar muita coisa. Uh. Meu Deus do céu. Que antiaéreo, cara. Com a conversão ainda. O Triglave X e depois o Triglave. Nossa, bom nível 1. Uh. Uh, errou o tempo do agarrão e agora o Kaba vai imediatamente para o nível 3. Toma. Meu Deus. Isso é um bom... É uma boa vantagem de vida agora para o Kaba. Para o Gael qualquer vantagem já é boa. Mas ele já tirou metade da vida do Kakiru. Kakeru mais uma vez de costas para o corner. Isso é complicado para ele. O Kaba está controlando muito bem. Live rush. Sem ter opção. Chute médio. Uh. Os jogadores buscando uma brecha. O Kaba administrando. Ele sabe que ele não precisa forçar. O JP que precisa vir até ele. Ele tem a vantagem de vida. Ih, o Kakiru anda na cara dura. Corre na cara do Kaba. Faz o back throw. Isso vai doer. E agora a hora do setup. Hum. Sem ter opção agora no drive rush. Nível 2. Uh. O antiaéreo. Nossa. Foi atingido. Meu Deus. E agora? Pressão. Meu Deus. O Burnout não tem muito o que fazer. Agora aqui já era. Vai ter que tomar alguma decisão o Kaba. Ele vai ter que jogar muito para fazer essa virada. E o Kakiru consegue o Triglave. Meu Deus do céu. O Kakiru abre 1x0 rumo ao reset. Hum. Flash Kick X. Bazuca Ni. Com drive rush é positivo. Perfect. Batalha da magia. Olha só. Consegue o drive rush e o Kakiru. Tem muito startup aquele golpe do Gaio. Front shoot forte. Nossa. Que conversão. Meu Deus. Incrível. Ei. Pressão agora é do Kaba. Mas o Kakiru encontra a brecha. Vai criar espaço. É o mais importante. Hum. Sonic é bom e X. Nossa. O Kaba acertando tudo. Meu Deus. O Kaba sabe exatamente o que o Kakiru quer fazer. Não é possível. Triglave e X agora por parte do Kakiru. O Perfect Parry. Meu Deus. Hum. Nossa. Conseguiu atingir o Kaba. Ai. A rasteira não foi punida. Nossa. E o Kakiru devolve. Eleportou. Pressão. Drive rush e jab. Ai. Consegue o pulo o Kakiru. Ele vai conseguir matar com o nível 1. Nem precisou. Meu Deus do céu. Que isso. Nem precisou do nível 1. Que boneco é esse? Meu Deus do céu. Será que ele vai gastar? Ele vai gastar imediatamente. Porque agora é o Kaba que vai ter que correr atrás do Kakiru. Olha o tamanho da vantagem de vida. Olha o dano disso. Hora do setup. Boa defesa do Kaba no overhead. Hum. Hum. Quase no burnout agora o Kakiru. Isso é péssimo pra ele. O Kaba pode explorar isso. Ele tentou o flash kick, mas errou a execução. Cara, que tragédia pro Kaba. Cês viram? Ele pulou com o chute. Era o flash kick. Ah. A jogada do desespero. O que que aconteceu? 2x0 o Kakiru. O que que aconteceu? Eu não consigo imaginar o que... Sim, isso foi uma coisa muito questionável. Mas isso é como um super YOLO. Sim, cara. Não havia um golpe. Não havia um jeito. Isso é punido, certo? É, eu não sei não. Não se esqueçam que o Kaba... Ele pode se dar ao luxo de perder esse set. Se o Kakiru ganhar aqui, volta pro 0x0. Aqui nós vamos. O Kaba ainda tem um longo caminho pela frente, né? Ele sabe que ele pode usar isso. Ô, mostra a galera. Cadê o jogo? Pelo amor de Deus. Estagiário. Tá de brincadeira. Consegue sair do canto o Kakiru. O Kaba, ele ainda... Né, ele pode perder esse primeiro set que depois volta pro 0x0, né? Eu não ficaria tão confortável assim se eu fosse o Kakiru. Um burnout. Agora complicou. Nossa, boa defesa. Meu Deus. Incrível. Nossa, conseguiu sair do canto. E ainda colocou o oponente no burnout. Ah, meu Deus. Nossa, que conversão é essa? Meu Deus, as defesas do Kaba. É impossível abrir a defesa do homem. Ah, e agora abriu com o nível 2, né? É impossível defender esse nível 2 também. E o Kakiru agora está em reset point. Cara, mas as defesas do Kaba estão impecáveis. Ah, nem não é zica, né? Esse super nível 2 joga sozinho. O cara pode ter a melhor defesa do mundo que ele vai tomar esse nível 2. Tudo dando errado agora pro Kaba. O que tá acontecendo? Meu Deus. Uh, burnout. Tudo pode mudar. O Kaba pode fazer essa virada. Uh. Consegue sair do canto o Kakiru. Nossa. Overhead. Ah, já era. Não, não era porque não tinha Drive Rush. Vai ter barro, Kakiru. E agora? O que ele vai fazer? Aceita o agarrão. Meu Deus. Uh. Uh. Será que ele vai fazer a virada? Uh. Meu Deus. Uh. Meu Deus. Kaba. Pode ser o fim. Uh-oh. Ah, o nível 2 não. Agora ele não vai sobreviver. Ou vai, né? Meu Deus. O Kakiru fez isso só pra criar barra de drive. Meu Deus. Oh. O Kakiru conseguiu a vitória. Ele acertou um triglave antes do Sonic Boom chegar. 3 a 0. 3 a 0. Temos um reset. That's crazy. Meu Deus do céu. Kaba's still in it though. The score's reset. Galera, a bracket está resetada. 0 a 0 de novo. Quem vence? Vamos lá. 0 a 0 no placar. Kaba contra a Kakiru. E a final vai ser no cenário da Marisa. Ei, Amnija. Cara, foi o primeiro Amnija que o Kakiru usou nessa grande final. Vocês têm noção disso? Por que o cara se defende tão bem sem usar esse reversal? Na ranked é 5 Amnija por segundo. Bonte aéreo. Bazooka Nii. Kakiru paciente na defesa. Ei, o nível 1. Próximo do Burnout está o Kaba. É, agora ele está no Burnout. Complicou. Kakiru começa bem mais uma vez. Kaba vai ter que encontrar um pulo. Uh. Interrupção. Nossa, o overhead. E o Kakiru sai na liderança. Ele tem o primeiro round. Para o Kaba. Se ele virar essa primeira partida e conseguir fazer o 1 a 0, ele pode recuperar a confiança que ele teve lá naquela final. Perfect Parry do Kakiru. Ele vai estender o combo até o canto. Meu Deus. Uh, boa defesa do Kaba no overhead. Tris, passa o Kakiru. Boa defesa. Kase no Burnout agora o Kakiru. O Perry. Uh, bom flash kick. Uh, o overhead encaixa. Kaba agora com boas decisões. O agarrão. Ei. Bom agarrão. O Kakiru tentou o Perry. Uh, ele vai ter a punição. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. O Kakiru. Ele vai ter barra de nível 3. Se ele acertar o Kaba. Meu Deus. Ai, ai, ai. O Kaba pode morrer. Meu Deus. Uh, tá no Burnout. Uh, o Sonic 1 para finalizar o Kaba estava em Apuros. Mas ele consegue fechar os dois jogadores agora com nível 3. Que final. Uh. Nível 1 mais uma vez. Sem pressão gratuita pra você, disse o Kakiru. O Airquantial é bom. Mais uma vez o Bazuca Ni. Uh. Nossa, bom agarrão. Kakiru em Apuros. Mais uma vez. A pressão infinita do Kaba. Uh. Uh. Meu Deus do céu. Não pegou a animação inteira. Eu não acredito. Ai, meu. O que aconteceu? Meu Deus. O que aconteceu? Não pegou a animação inteira. Ai, ai, ai. O Kakiru, se ele acertar alguma coisa, ele vai matar o Kaba. Ele tem Critical Art. Uh. Meu Deus. Meu Deus. Uh. Meu Deus. O Kakiru tá conseguindo vencer a partida mesmo no Burnout. Ah, meu Deus. O nível 2. Ele vai pro nível 2. Ele vai apostar tudo agora. O Kaba entrou no Burnout. Foi atingido e é 1x0 pro Kakiru. Como que... Como que é possível? Alguém me explica. Como que esse cara não quebra mentalmente nessas circunstâncias? Meu Deus do céu, cara. Ele tava no canto, ele conseguiu escapar e conseguiu virar a partida. Capcom. Uh. Entra o Chime. Ah, e é atingido o Kaba. Meu Deus. Tá tudo dando errado. Oh, vai matar. Meu Deus. Acaba. Volta pra seleção de personagem. Respira. Chama o Mena no coach. Meu Deus. Caramba, o Kakiru tá fazendo tudo certo. Acaba não tá conseguindo mais. Cadê aquele guy, o rushdown? Opa. Perfect Parry. É um bom começo. Hum. Bom agarrão. Uh. Existe um sonho. Existe um sonho. Nível 3. Não vai ser burnout, mas vai ser quase. E agora? O que o Kakiru vai fazer? Um. Um, o Omnijia. Tá morto. Ah, meu Deus do céu. Capcom. Não. Ah, meu Deus do céu. Capcom. Arrume seu jogo, por favor. A única vez que o cara faz o Omnijia. Pelo amor de Deus. O jogo é o Superchat. O jogo é o Superchat. O jogo é o Superchat. Rafael, obrigado pelo Superchat. Cara, pelo amor de Deus. Cara, o Kakiru fez dois Omnijia. Na partida inteira. E as duas vezes que ele fez, ele acertou. É lógico. O cara é muito imprevisível defensivamente. Ele deixa pra usar a opção mais quebrada no momento exato que ele precisa. O Kaba foi pro agarrão. O Omnijia. Meu Deus, 2x0. Cadê a torcida? Cadê a República Dominicana fazendo barulho pelo Kaba? Esse é o momento de torcer. Torcer não é só quando o cara tá vencendo, não, pô. Meu Deus, o Kakiru já começa abrindo com um pulo na cabeça do Kaba. Que adaptação. Ah, de novo um pulo. Três leituras. Meu Deus. É totalmente diferente do que a gente viu na Winner's Finals. Ei. Ah, meu Deus do céu. Não é possível, cara. O Kakiru pulou três vezes. As três vezes que o Kaba atacou Sonic Boom. Um dos melhores gaios do mundo. Parecendo previsível pro Kakiru. Cara, o Kakiru tá fazendo uma partida insana. Não tem como tirar o mérito dele. E pra onde ele não tem mérito, o JP faz o resto, né? Pelo amor de Deus. Não, mas o Kakiru tá incrível. Ele tá tomando todas as decisões corretas e o Kaba tá parecendo perdido. Pode ser o fim. O Kakiru vai ter nível três. O Kaba não tem muita vida. Ai, eu pulo de novo. Meu Deus, de novo. Ah, não é possível, cara. Entrou na mente completamente. Tá morto. Não vai matar ainda. Não vai matar ainda. O Kaba vai ficar com um pouquinho de vida. Ele precisa fazer a virada da vida dele. Eu acho que não é mais possível. Meu Deus, ele tem barra. Será que é possível? O Kaba precisa fazer a virada da vida dele. Uh, finalmente o Flash Kick. Ah, ele vai conseguir. Isso vai matar. O que ele não fez? O Burnout. Talvez não vai matar. Não vai matar. Poderia ter matado. Kaba. Uh, meu Deus do céu. Ele conseguiu virar. Ainda temos um jogo. O Kaba podia ter matado, mas ele quis um jogo com emoção. Não é possível. Não é possível. Uh, o Perfect Parry. Ai, a partida vai pro outro lado da tela. O Kakeru vai ter o corner. Uh, o EX. Meu Deus, olha o dano. A troca agora foi deslavorável pro Kaba. Kakeru fazendo a pressão, forçando o Kaba a tomar uma decisão. Olha isso. Meu Deus, Kaba. Uh, o Perfect Parry. Mais uma vez. Ele vai poder armar o nível 2. Eu acho que ele vai armar imediatamente. É isso mesmo que ele faz. Ei, ei, ei. Ei. E agora? O Mix Up. O Kaba subiu. E agora? Meu Deus. Meu Deus. Uh. O único drive impact do Kakeru na partida. A vitória dele. Silêncio na República Dominicana. O Kakeru é incrível. Que jogador é esse? Pelo amor de Deus. Os jogadores se abraçam. Em sinal de respeito. Kakeru feliz. O Kaba aplaude. O Menardy aplaude. É claro que eles queriam a vitória. Mas o Kakeru. Meu Deus do céu. Ele resetou. 3 a 0. Conseguiu a vitória no último set. Esse cara é muito foda. Esse cara é muito foda. Pelo amor de Deus. Eu tenho que ouvir uma vez mais. Eu tenho que ouvir uma vez mais.